Boa noite a todos! É com imensa alegria que iniciamos o Filósofos em Vida, episódio 36, com Guilherme Foscolo, que atualmente está na UFSB. Como de costume, nosso canal aqui segue o seguinte roteiro. Começamos com uma apresentação, vou perguntar para o Guilherme o que levou ele à filosofia, o que é a filosofia na perspectiva dele, dentro das possibilidades de pesquisas por quais campos ele seguiu e segue atualmente. Depois passamos para o meu momento favorito no canal, as provocações. Vamos ver como que o Guilherme se sai. E por fim, claro, abriremos aqui para o público, gostaríamos de dialogar um pouco mais com vocês, seja com perguntas, comentários e o que mais vocês gostarem de deixar aqui no chat. E por fim, pessoal, já começa aqui também com uma indicação do podcast, joystick, filosofia e autoria do professor Guilherme Foscolo e Nicolau Spadoni. Então, Guilherme, muito obrigado por aceitar o convite e participar aqui conosco do Filósofos em Vida hoje. Obrigado você, Lucas. É um prazer estar aqui hoje com você e com quem estiver nos ouvindo. Boa noite para todo mundo. Excelente. Guilherme, de antemão, eu observei aqui no seu currículo, muito extenso, por sinal, ser doutor em filosofia pelo UERJ e professor de filosofia da Universidade Federal do Sul da Bahia, UFSB. Realizou o estágio de doutorado sanduíche na Universidade de Stanford, como bolsista CAPS. É coordenador do grupo de pesquisas avançadas em materialidades, ambiências e tecnologia. Tem uma sigla aqui. Membro da rede latino-americana de investigações em práticas e médias dela imagem, do GT Estética da ANPOF e da Associação Brasileira de Estética, Abre. Seus interesses transitam entre a filosofia da arte, estética, moderna e contemporânea, fundamentos e críticas das artes, teoria e filosofia da mídia. Materialidades da comunicação e filosofia da história. E tem sua página pessoal lá no Wordpress. Quem quiser conferir pessoal? É só colocar guilhermefoscolo.wordpress. Guilherme, para além desse vasto currículo, quem é você? É... Bom, pergunta... Pergunta difícil essa aí. É... Bom, eu sou professor de filosofia, como você disse, aqui na Federal do Sul da Bahia, né? É... E... E... Para além disso, eu tento dar umas surfadas aqui no Sul da Bahia, de vez em quando também. Gosto de tocar violão, etc. Gosto de um bar, igual todo Belo Horizonte, né? E gosto de jogar videogame. Então... Não sei se isso responde muita coisa. Guilherme, a filosofia não é uma área tão comum, assim, na sociedade. Podemos contar quantos professores de filosofia e filósofos nós conhecemos. O que que te levou à filosofia? O que que te levou para esses caminhos? Então... Essa é uma questão que eu acho que tem a ver um pouco também, né? Com esse lado subjetivo da história de cada um, né? Eu tive a sorte, né? De ter um pai que é um dos livreiros mais antigos lá de Belo Horizonte, né? Que é de onde eu sou natural. Que é o William, então. Ele trabalhou a vida inteira numa livraria, numa letra, que era o J.M. Gomes, e depois na William Livros, que é a livraria dele, hoje na FAI, né? Então, eu sempre tive muito presente na minha vida essa coisa do contato com os livros, né? E aí eu lembro que lá, pelo, sei lá, 13, 14 anos, tinha aquela coleção Os Pensadores em casa, né? Que, felizmente, meu pai montou. E eu tinha meio que essa viagem de conseguir ler de uma ponta a outra a coleção Os Pensadores e tal, que nunca se concretizou, porque ela é muito extensa e tal, né? Mas eu tinha um pouco essa ambição aí, além da ambição literária, que depois eu fui descobrir também numa viagem de um dos personagens do Sartre, em um dos livros dele, né? Se eu não me engano é a Náusea, que tem essa viagem de que vai ler todos os volumes de uma biblioteca em ordem alfabética, né? E daí, lá pelas tantas, quando eu fui fazer minha graduação, eu não entrei na filosofia, né? Eu acabei entrando por uma série de motivos, enfim, naquela indecisão, eu sabia que eu queria humanidades ou que eu queria também música, porque eu tinha uma banda, tocava também e tudo. E aí eu tentei música na UENG, tentei direito, tentei, eu acho que chamava Engenharia Ambiental, no Cefete, e daí acabei ficando na Engenharia Ambiental um tempo, no Cefete, que também não era superior, era com comitância externa, né? E no meio do ano, não passei na música, passei no direito, mas aí não quis. E daí foi em Itaúna, se eu não me engano. E aí, no meio do ano, apareceu lá uma possibilidade de eu fazer relações internacionais. E eu acabei fazendo, porque me pareceu um curso de humanidades, na época, que tinha uma proposta ínter ou transdisciplinar, passava por várias coisas, e eu, um pouco nessa indecisão aí e tal, foi para onde eu fui. Mas aí, durante o meu percurso no curso de relações internacionais, eu tive a sorte também de ter contato com um professor da filosofia, que hoje está no FMG, que é o Eduardo Soares Neves Silva, e que sempre foi uma figura muito inspiradora para mim e tal, né? E foi meu orientador na graduação também. Então, eu acabei defendendo uma monografia na graduação que não tinha nada de relações internacionais, sobre libertinismo na França do século XVIII, Marquês de Sade e tal. E pela época, eu já também comecei a puxar umas isoladas na FMG, da filosofia, fiz temas filosóficos, a especialização lá também. E, para mim, eu ia ou para uma pós-graduação na filosofia ou na letras, que também era uma outra paixão naquele momento, assim, né? Na teoria da literatura e literatura e tal. E aí, eu acabei passando na pós, no mestrado, se eu não me engano, na UFPR e na UFMG. E aí, eu fui para a UFMG e aí eu fiz tudo, né? Mestrado na UFMG, depois do doutorado na UERJ, e me encontrei mesmo na filosofia. Então, foi um pouco isso, assim. Muito bom. Vários caminhos para estar aqui hoje. Guilherme, uma das grandes questões da filosofia também é sobre o seu próprio significado. Existem várias abordagens. Na sua visão, o que é a filosofia? Acho que a gente vai acabar chegando um pouco nisso depois também, de novo, né? Retorna. Na minha concepção particular, claro, dentro da área da filosofia, a filosofia é um objeto de investigação filosófica também, né? Então, existem diferentes concepções da própria atividade do campo. Mas, para mim, muito especificamente, o que fica marcado é um tipo de atividade autoreflexiva, sabe? E que, muito embora ela vá ter aí uma origem, se, enfim, reivindica na Grécia, ali no período clássico, ela parece, para mim, se consolidar enquanto atividade, de fato, principalmente enquanto uma forma de vida que ultrapassa esse tipo de atividade muito específica reflexiva, ela acaba se generalizando um pouco para uma determinada classe média informação, uma pequena burguesia informação, ali no século XVIII, na Europa, e que, durante esse período de cristalização, acaba, acaba, enfim, né? Cristalizando essa atividade que vai pressupor uma espécie de descorporificação do próprio sujeito, né? E que, enfim, né? E que pressupõe com descorporificação no sentido da reflexão, né? E que pressupõe essa atividade de conhecimento da superfície material do mundo, mas a partir de uma perspectiva que pensa a superfície como caminho para qualquer outra coisa, né? Para a verdade, ou para o conhecimento, e etc. A atividade reflexiva, ela não se esgota ali na superfície. E que acaba produzindo um duplo afastamento do sujeito em relação à superfície, né? Por um lado, esse afastamento em relação à superfície material do mundo, que é onde a reflexão se inicia, mas onde ela nunca termina, né? É uma atividade meio que de escavação dessa superfície, né? Na busca do conceito, né? Da verdade, do que seja. E, por outro lado, um recuo da perspectiva sobre a própria perspectiva, né? Aquilo que o Nicholas Luhmann vai chamar de observação de segunda ordem, né? E que encontra, de novo, para voltar aí no século XVIII, no século XIX, muito especialmente na filosofia alemã, né? Um terreno profícuo para a proliferação, por assim dizer, né? Então, eu diria que a filosofia, então, se a gente puder cristalizar, né? Seria uma forma de vida que privilegia esse tipo de atividade reflexiva, autoreflexiva. Guilherme, você falou para a gente que você começou lá com o Marquês de Sade, na sua graduação em Relações Internacionais, mas você tem um largo currículo que passa pelo mestrado, pelo doutorado, especializações. Então, dentro das possibilidades de pesquisas, por quais campos você seguiu e segue atualmente, quais são os seus grandes interesses atuais? Então, desde o mestrado, eu venho estudando, né? o campo da estética dentro da filosofia, né? Então, especificamente a estética, mas também filosofia da arte e tal, e acabo dando umas bicadas aí na filosofia da história, na filosofia das mídias, em campos que são um pouco afins, assim, né? De algumas maneiras, totalmente afins ao campo da estética. Então, especialmente hoje, né? A minha inclinação de pesquisa, ela está voltada, então, para a estética, mas dentro da estética, para uma filosofia das mídias e das tecnologias, e muito especificamente, se a gente for discriminar essas tecnologias, né? Mídias sociais, tecnologias de mídias sociais, de inteligência artificial e videogames, né? Então, seria isso. Bom. Guilherme, vamos para as provocações. A filosofia te ajuda a lidar com os sofrimentos da vida? Bom, então, eu acho que existe, daí, pelo menos duas frentes de respostas possíveis, assim, né? Uma no âmbito individual, e que eu acho que se trata de certa postura filosófica diante da existência, e que eu acho que a gente encontra já em vários lugares, né? Até antes de Sócrates, mas que ela vai se cristalizar na apologia, que é essa postura que valoriza a vida examinada, né? Ou uma forma de vida filosófica, e que surge ali na Grécia clássica, mas depois vai desaparecendo, hoje já nem existe, né? Enquanto meio de se fazer filosofia, né? Mas que, enfim, né? Encontra figuras como Diógenes, Zeno, Epicuro, etc., na antiguidade, e as tradições deles derivadas, né? O estoicismo, o epicurismo, o cinismo e tal, e que vão oferecer posturas filosóficas, eu acho, práticas, distintas para a vida, né? Então, nesse sentido individual, eu acho que sim, acho que sim, né? Acho que até hoje sim. E eu acho que isso conecta um pouco com a segunda resposta, com esse segundo aspecto, que é que tem uma ligação direta, eu acho, entre isso e aquela passagem do jovem Marx, numa carta para Ruggia, se eu não me engano, que ele vai prometer lá uma crítica radical de tudo que existe, né? E daí eu acho que tem essa frente do coletivo, do social, assim, e que é um pouco curioso, porque em Hegel, né? Eu acho que sim, em Hegel, né? Segundo ele próprio, ali no prefácio, se eu não me engano, da filosofia do direito, ele pensa na filosofia como uma espécie de voo da coruja de Minerva, né? No sentido de que, quando a filosofia captura as coisas, né? Através dessa atividade reflexiva da consciência, elas já se cristalizaram, já ocorreram, já se solidificaram, né? Em Marx, você recupera, eu acho, essa atividade da filosofia, enquanto produção também de projetos transformadores amplos, né? De uma espécie de possibilidade, vamos dizer assim, né? Industrial de filosofias transformadoras, como, no caso do Marx, a gente sabe, o epicurismo, né? Então, eu acho que em Marx, essa coisa do movimento crítico, que também se quer pôr em movimento, que quer-se também crítica transformadora, né? E que, de fato, as consequências acabam sendo inescapáveis para toda a filosofia, sobretudo do século XX em diante, acaba regressando, né? Se tornando mais presente. E daí eu acho que se torna perceptível esse segundo aspecto aí da filosofia, que é da transformação social mais ampla, né? Da construção de utopias, e, claro, que não se encontra só em Marx, mas eu acho que está marcadamente para nós, né? Na memória recente ali, ali em Marx, né? Guilherme Fosco, quem somos nós? Então, deixa uma... Vou responder isso, né? Vou dar uma filosofada também, né? Eu acho que desde uma perspectiva anti-humanista, né? E na qual... E na qual eu tenho afinidades, né? Mas se encontra Marx, também Foucault, Luma, uma pá de gente no século XX, né? Eu acho que o humano, ele não existe enquanto uma metafísica, algo que se sustente, né? Fundamentalmente, ou em essência, desde si, assim, né? Mas um produto, né? Uma construção, trabalho em andamento, se a gente quiser ser positivo, no sentido de que tem um futuro legal esse trabalho em andamento, Então, acho que uma pergunta mais precisa, talvez, fosse, nesse sentido, quem ou o que nos faz humanos, né? Com o que se torna possível um direcionamento, né? Para aquilo que nos ultrapassa. Aí, não somente o universo, né? O ritmo do universo, né? A existência de regras, né? Que a gente atribui ao universo, à natureza, ao planeta, e seus processos, etc. Mas também, principalmente, a forças sociais, econômicas, políticas e tecnológicas, né? Que nos conformam. Então, se for para resumir em uma linha, eu diria que o humano, né? Ele seria, talvez, o produto, principalmente, de uma sociotécnica, né? Guilherme, a política, algum dia, irá nos levar para uma sociedade mais justa? Bom, você sabe que, você sabe, né, que o Lucas manda esse script de perguntas para a gente antes, né, cara? Ele botou pensando aí uma semana nessas respostas. Porque eu pensei, caramba, essas respostas vão ficar gravadas e tal. Eu sei que é contra a intenção dele e isso que ele já me disse no preâmbulo, na prévia do ao vivo, do ao vivasso aqui, que a ideia dele era mais, assim, né, uma coisa descontraída, um bate-papo. Imagino que no espírito mineiro, do boteco e tal. Mas a amplitude, o nível das perguntas, eu acho que acaba demandando um pouco de reflexão prévia, assim, né? E essa forma que me fez pensar bastante, porque, para mim, depende um pouco, assim, do que se entende por política, né? Então, veja, eu diria que, assim, dentro dos moldes de uma liberal democracia burguesa, essa política de constituições, leis e regras que protegem antes a propriedade privada dos meios de produção, ou a propriedade privada dos bilionários, o direito de poucos contra todos, né? Daí eu acho que não. Acho que a tendência, e isso não sou eu que digo, mas estava lendo o relatório de janeiro de 1924 da Oxfam, é piorar, né? E aí essa política já não só se mostrou insuficiente para resolver o problema, mas ela é cúmplice dele, ela é um agente, um polo ativo da reprodução da desigualdade. Então, alguns dados desse relatório de 2024, né? Que são interessantes, assim, é que, vou ler alguns aqui, desde 2020, do início da década, os cinco homens mais ricos do mundo tiveram suas fortunas mais do que duplicadas, enquanto quase cinco bilhões de pessoas viram o patrimônio diminuir. Um por cento mais rico do mundo tem 43% de todos os ativos financeiros globais, um por cento mais rico do mundo emite tanta poluição de carbono, quanto os dois terços mais pobres da humanidade, né? Enfim, no Brasil, para a gente parar e pensar no Brasil, a média de renda dos brancos, ela é 70% acima da renda da população não branca, né? E o Brasil aparece como um dos países mais desiguais do mundo, na verdade, né? Acho que, se eu não me engano, é uma escadinha da desigualdade, 0,01% dos mais ricos do Brasil tem 27% dos ativos financeiros do país, o 0,1% tem 43% e 1% tem 63% desses ativos, Os 50% mais pobres tem só 2% dos ativos financeiros, né? Então, daí, eu acho que, enfim, não tem nada de novo nisso, porque, assim, já existe um insight da investigação de Marx a respeito disso, que o capital monopolista, ele vai, necessariamente, produzir uma enorme concentração de poder e de riqueza na mão de uns poucos bilionários, né? E daí, o que eu penso é que, do ponto de vista da política, do liberalismo, né, com o que os politólogos já chamam de democracia de baixa intensidade, que é a nossa, o voto, as disputas no Congresso, reformistas, etc. Daí, dificilmente, eu acho que sai alguma solução. Mas, eu acho que isso muda um pouco se a gente pensar outra coisa por política, né? O Rancière, ele sugere chamar esse estado de coisas aí, da democracia liberal burguesa, a do voto, de polícia e não de política, né? E aí, a política, nesse sentido, ela é remetida para uma esfera da ilegalidade, né? Porque, a partir dela, que a desigualdade e a violência institucionalizada, essa da pobreza, da fome, etc., né? ela pode ser confrontada de fato, né? E, como mostra a história do século XX, às vezes, ela pode ser, os meios que produzem isso podem ser derrotados, ainda que localmente, etc., com todos os problemas da iedivíduos, né? Então, se a política, ela for compreendida como que é Rancière, né? Nesse sentido, como movimento organizado e popular, de massas, aí eu diria que sim. Que a única coisa que pode levar a sociedade, a uma sociedade mais justa, né? é a política, né? Mas entendida dessa forma, né? Entendida na forma de uma democracia liberal ruguesa de baixo impacto, eu acho que ela é a fonte dos problemas. Guilherme, qual a sua visão da educação e da cultura no seu país? Então, a educação, acho que no Brasil, ela sempre foi, ainda é um privilégio de poucos, né? Então, para ficar somente no ensino superior, eu acho que a gente está longe de ter um ensino universal, né? Não só no superior, mas eu acho que no básico, no fundamental também. No superior, eu acho que ela atinge hoje 20% da população brasileira. E isso no país que não superou ainda o analfabetismo, né? Em 2022, se eu não me engano, dados do IBGE, a gente tinha aí uns 10 milhões de analfabetos no Brasil. Tem essa meta do PNE desde 2014 de erradicar o analfabetismo, prometido para ser erradicado em 2024. E o PNE também previa, se eu não me engano, um investimento mínimo de 10% do PIB em educação. Então, veja, eu acho que a gente vive num país que, além de profundo, da desigualdade, que é profunda e tal, né? E que, além do... de ainda estar lutando para erradicar o analfabetismo, investe pouco do PIB em educação, né? Se eu não me engano, se a gente pensar num teto alto da educação, a margem superior do investimento é em torno de uns 5%. E esse gasto, eu acho que ele já foi considerado, se eu não me engano, em 2022 pela OECD, né? Como um dos piores, dos 42 países membros. Eu acho que ele só é pior do que o Brasil nessa lista de países da OECD, né? Só tem o México, e a África do Sul. Então, assim, se a gente pensa também no ensino fundamental e básico, né? Dados do IBGE de 2022, 53% das pessoas com mais de 25 anos concluíram o ensino médio. Então, você tem um nível altíssimo, né? De pessoas que não concluíram o ensino médio no Brasil, e você tem um nível alto de abandono também, né? Se eu não me engano, ele supera 50 milhões de pessoas, ou superou 50 milhões de pessoas numa faixa etária até 30 anos, aí, em 2022, e que majoritariamente tiveram que abandonar os estudos para trabalhar, né? Então, a realidade do Brasil ainda é de uma educação elitista, e eu não estou falando só de universidade, nesse sentido, né? E, portanto, fundamentalmente, eu acho, né? É insuficiente, assim. E eu acho que mesmo se a gente pensar as universidades, né? E mesmo com a política de cotas, ela ainda cumpre confusões ideológicas fortes, né? A própria política de cotas sendo, eu acho, fundamentalmente, uma política reformista da insuficiência, porque justamente não tem uma política universal, né? Ou que atende universalmente os brasileiros, né? Daí, eu acho que tem um filósofo brasileiro que é o Álvaro Vieira Pinto, na questão da universidade, que é um livro dele da década de 90, a segunda edição dele é da década de 90, né? Ele tinha essa expectativa da universidade cumprindo com um papel, eu acho, eminentemente revolucionário, e aí depositava uma fé danada nos movimentos estudantis e tal, né? Eu não acho que a universidade ela seja uma instituição revolucionária no Brasil, né? Eu acho que ela pode ter essa função, apesar dela própria, né? Como foi o caso de maio de 68 na França e no Brasil, eu acho que como foi um pouco com o movimento Passe Livre, em 2013, né? Que acabou resultando nas jornadas de junho, mas que não foi um movimento estudantil só da universidade, né? Então, assim, movimento estudantil no caso ali localizado inicialmente em São Paulo, mas não estava restrito, né? Às universidades e tal. Mas, em geral, historicamente no Brasil, a universidade, ela tem se mostrado incapaz de cumprir com esse papel, né? E acho também que esse também nunca foi o papel da universidade, né? Agora, eu acho ao mesmo tempo que a educação no Brasil é um problema sobre o qual quando a gente se debruça sobre ele, né? A gente chega a alguns problemas fundamentais da desigualdade social, das políticas de manutenção mesmo, a gente pode chamar assim, né? Dessa desigualdade. Você chega no aspecto profundo desses problemas e que aí sim, talvez, a gente consiga possibilitar, né? Uma reflexão séria sobre a superação dessas diferenças, né? De novo, né? A partir de um problema da educação que não se restringe à universidade, ultrapassa a universidade, claro, porque não se origina nela também assim, né? Eu sei que você perguntou sobre a cultura também, e é isso, né, o Lucas? E daí, eu acho que em relação à universidade, a universidade, ela possui uma dupla relação com a cultura, né? Eu acho que, por um lado, ela trava uma relação exploratória, seja nas ciências, nas humanidades, com a cultura popular, indígena, de outras comunidades tradicionais, né? Mas isso desde sempre, não só no Brasil, né? E acho que hoje, ao menos, com o reconhecimento público desse tipo de relação, né? Quer dizer, sabe-se que existe esse jogo dentro da universidade. E, por outro lado, eu acho que se trava também uma relação de fricção e produção em conjunto, né? E eu acho que isso tem ocorrido muito mais hoje em função no Brasil também das ações afirmativas nas universidades, né? Mas eu acho, ao mesmo tempo, que existe uma cultura universitária em transformação no Brasil que se produz desde dentro, desde como esses conflitos chegam, essas fricções internas são mais ou menos resolvidas dentro da instituição e que produzem alguns resultados, ou tem produzido alguns resultados, né? Novos, interessantes, né? Enfim, acho que seria uma coisa dessa ordem, né? Guilherme, qual deve ser o lugar da cátedra e da militância na vida de um professor? Tomar só água aqui? É importante se hidratar. É verdade. Bom, daí eu... essa questão também é um pouco ampla, né? E daí eu pensei, inicialmente, numa resposta um pouco funcional para ela, né? E daí a pergunta, ela se desloca para qual função ainda, qual a função que ainda se pode pensar para um professor de humanidades em uma universidade, né? E aí eu estou pensando em humanidades, que é claro, né? O meu campo de atuação e filosofia no específico, assim, né? Bom, daí o que eu diria é que hoje em dia eu acho que essa posição, ela não vai dizer tanto mais a respeito a um ideal de educação no sentido amplo, né? Esse projeto de formação de uma consciência, etc., ainda que também possa se tratar disso. E eu acho que tanto porque, por um lado, as universidades se converteram no século XX, né? Largamente em instituições de formação profissional, profissionalizante, né? O que nem é novidade. Mas também pelo fato de que o acesso à educação superior ele não é universal, né? Ele é bastante restrito, né? Então, não se forma uma consciência a partir de uma instituição que não abriga, como a gente conversou, nem 20% da população de um país, né? Então, ainda nesse sentido da formação profissional, tem um professor de teoria da literatura, né? Lá dos Estados Unidos, o Rumbres, que está aposentado hoje, da Universidade de Stanford, e ele dizia que mesmo as instituições mais prestigiadas do mundo, né? Acadêmicas, né? E com um corpo de profissionais altamente qualificados e especializados em diversas áreas das ciências duras, né? Das hard sciences, ainda mantinham departamentos especializados em diversas áreas das humanidades, assim, né? Então, pequenos departamentos de humanidades funcionais. E daí, ele acha que talvez por isso, porque esses departamentos cumprem com funções que acabam sendo importantes também para outras áreas do conhecimento, a partir da fricção entre as humanidades, né? E essas áreas das ciências duras, né? Ou dos problemas e inovações que podem emergir, de repente, dessa inter-relação, né? E daí eu acho que, assim, talvez, isso é uma coisa que eu vou falar agora que parece para mim mais garantida no ensino público, né? Do que no privado, que é a função da manutenção de um espaço e que eu acho, falo espaço no sentido físico mesmo, né? Material, da existência de um campus, de uma biblioteca, de um tipo de vida coletiva bastante específico, né? Mas que talvez exista isso aí, dessa função de um espaço privilegiado para a preservação e exercício de uma vida reflexiva, né? Para o que chamamos de pesquisa nesses espaços, assim. E que ainda julgamos como sociedades, né? Como sendo relevantes para a produção do conhecimento livre, né? No sentido de não, de um conhecimento que não está respondendo de forma imediata, que não está sendo tutelado somente aos interesses privados, né? Daí, tem esse autor que eu já falei dele, o Niklas Luhm, alemão, né? Que tinha essa ideia de que, dentre todos os sistemas sociais, a ciência seria o único que aumenta a complexidade. Sistemas sociais tendem, de maneira geral, a reduzir a complexidade do meio, né? E daí, eu acho interessante, assim, né? Esse pensamento da universidade como um lugar que existe para cumprir essa função de aumento da complexidade, né? E que no mundo capitalista e produtivista que a gente vive, muito embora ela seja impactada por ele, né? E, particularmente, professores são muito impactados por isso, né? Essa coisa da produtividade acadêmica, enfim, da publicação, uma série de outras coisas e tal, né? Parece ainda ser um espaço que torna capaz, né? Torna possível, assim, o funcionamento de uma espécie de círculo mágico no sentido que o Ruizinga dá para os jogos, né? Tipo, um espaço dedicado, isolado do mundo ordinário, do cotidiano, de certa forma, né? Mas que permite um tipo de vida voltado para investigação, para reflexão, para produção de conhecimentos e que não deve responder somente a esses interesses imediatos, né? Objetivos da realidade que cerca a instituição, né? E que produz e mantém a instituição também. Mas, para retornar um pouco à questão interior, né? Eu tenho pensado muito, assim, numa série de conceitos que eu tenho tentado articular numa constelação, que servem para uma série de coisas, que são os conceitos de, né, tecnopolítica e tecnopoiesa articulados desde um horizonte sociotécnico, como capitalista, né? Então, daria para pensar a universidade como um dispositivo, né, uma espécie de tecnologia, que, é óbvio, não surge no capitalismo, mas se reorienta, né, no capitalismo, com o que ela vai se tornar um dispositivo como uma função tecnopolítica, né? Então, ela vai cumprir essa função na medida em que ela reflete de volta, né, para aqueles que participam da instituição, né, as relações de produção a partir das quais ela própria acaba se conformando, né, de produtividade, né, de ritmo, e por aí vai, né? Mas essa relação sociotécnica que a gente estabelece com a universidade, eu acho que ela não está definida, né? Então, existem aí possibilidades em aberto dessa relação. E daí eu acho que tem alguma coisa aí, né, do Spielraum, do Benjamin, né, da margem de manobra, né, de um jogo que, muito embora a gente possa antecipar os resultados, né, os resultados ainda não sejam totalmente determinados, né? Daí o segundo par conceitual da tecnopoiesis, né, que vai dizer respeito também aos modos mais ou menos eficazes com que esses dispositivos vão nos programar, esses dispositivos, né, tecnopolíticos, E eu acho que esse conceito, talvez, de Spielraum, ele vai funcionar bem para pensar a dinâmica como uma dinâmica ainda um pouquinho aberta que se estabelece nesse espaço da universidade que também é jogo, assim, né? Guilherme, vamos deixar o papo mais leve. O que é o amor? Bom, então, eu vou juntar essa pergunta aí, Lucas, o que é o amor, o que é a beleza, e aí eu não sei se o papo vai ficar mais leve, mas porque eu fui pensar sobre a beleza por causa da provocação, né, e acabei escorregando um pouco para a coisa do amor e tal, né? Então, eu acho que essas duas, esse par de perguntas tem uma ligação, assim, específica para mim, né? Então, a começar pela beleza, né, para mim foi um médium, né, um meio muito importante para o pensamento, já no mestrado, e depois um doutorado, com a estética alemã, ali, dos séculos 18 e 19, né? E daí, para mim, marcadamente, o conceito de beleza, né, já encanta ali, permite pensar no artista como uma espécie de programador de sensações, né? O objeto, portanto, candidato à beleza, ele devendo produzir, de acordo com o Kant, uma espécie de afinação dos sentidos, né, e que é necessária para a produção da beleza, que para Kant é um estado mental, né? Não é um atributo dos objetos, por assim dizer. E daí tem um trem, assim, também, em Hume, né, no padrão de gosto, e já vai dizer, lá pelas tantas, que a sensibilidade, ela tem que ser calibrada pela captura das sensações mais sutis e tal, e a descrição dele lembra uma descrição um pouco mecânica. Não é tanto a do Kant, mas a do Kant lembra também na ideia de que você tem que, né, enfim, apertar os botões certos para produzir um estado mental a partir do objeto com o qual você espera, né, que o sujeito vá interagir, né? Então, eu tenho pensado como que esse conceito, né, de beleza, né, e que vai acabar resultando na Alemanha na criação de todo um campo da filosofia para abrigar ele, que é estética, que vai surgir com a dissertação de mestrado do Baumgartner, né, eu acho que ele acaba ocultando uma história da programação, e que ali no século XIX vai ter efeitos, assim, distintos para Nietzsche e para Marx, né, Nietzsche tem essa coisa muito louca, né, da enxaqueca dele, e que devido aos efeitos tortuosos, né, da dor de cabeça que ele sentia, ele acaba recebendo a recomendação de adquirir uma máquina de escrever, na época era essa máquina, não sei se a minha pronúncia está certa, Marlin Hansel, se vocês pesquisarem online, ela é uma máquina de escrever redonda, tá, e quem recupera essa história, esse insight, é um filósofo das mídias alemão que chama Friedrich Hitler, tá, e a história que ele vai contar, ele documenta, está documentada através das cartas do Nietzsche, é que o Nietzsche começa a usar essa máquina, que é redonda, com essas teclas redondas, como uma forma de ter menos dor de cabeça, e a partir do uso dessa máquina, um interlocutor dele, nas cartas, que eu não me recordo o nome, comenta que os textos dele se tornam mais telegráficos, que ele não está mais escrevendo à mão, e o comentário em resposta do Nietzsche é de que a máquina parece estar trabalhando os pensamentos dele, então já dá, já dá a entender aí essa função de programação dos objetos, não só do próprio corpo, que está ali reclinado, digitando numa máquina, que é uma bola, né, se vocês olharem, mas também do processo de reflexão, né, ou de pensamento, né, e depois em Marx, essa história vai aparecer também, nessa ideia de Marx, se eu não me engano, aparece a primeira vez nos manuscritos de Paris, né, da ideia da conformação dos sentidos, ou da acessibilidade humana, né, como sendo o trabalho de toda uma história da humanidade, né, mas a ideia que o Marx guarda ali é que os sentidos humanos são fabricados, né, em última instância, você não nasce com esses sentidos prontos e acabados, ou a acessibilidade, né, pronta e acabada. Então, para ser sucinto, assim, tem sido curioso, para mim, pensar no conceito de beleza como cumprindo com uma função de reflexão sobre a programação que vai desaguar nos mais diversos dispositivos tecnológicos contemporâneos, né. E daí, sobre o amor, eu diria por aí também, recentemente, eu tive uma conversa com o Miguel Sicar sobre o último livro dele, chama Play Matters, ou, né, Julgar Importa, e aí ele dizia como que ele encontrou numa filósofa argentina, que é a Maria Lugones, né, um pensamento que interessava a ele sobre a relação dos humanos com as tecnologias, né, a partir do conceito dela de julgar. Isso está no texto dela, que eu não encontrei tradução para o espanhol, só encontrei em inglês, na revista Hipátia, que chama Playfulness, World Traveling, and Loving Perception. E daí ela diz nesse texto, né, ela se afasta da tradição que vai atribuir um sentido agonístico para o termo, né, de jogar, ou de jogo, né, ou de jogos, que tem essa tradição agonística de Ruizinga, Caloá, etc., e até anterior, né, e ela passa a investir, então, num aspecto que o termo, né, parece guardar também, que, segundo ela, é um aspecto mais vinculado ao amor, né, se a gente não se cega por essa tradição da competitividade. E o amor, nesse sentido, de uma disposição aberta, né, para surpresa, para o encontro com a diferença ou com a alteridade, né, e de uma abertura para construir com, e não apesar de, né, da diferença. e daí, eu acho que isso se conecta também com as demais atividades de transformação, né, que a gente performa no mundo, né, e que se reduzidas a essa função exploratória, repetitiva e meramente, né, funcional, elas se transformam nos termos do Marx em trabalho morto, né, mas que podem ser trabalho vivo nesse sentido amoroso de criação, né, então, isso só para dizer que eu tenho me surpreendido um pouco com algumas possibilidades teóricas, assim, a partir de um conceito que eu nunca pensei muito sobre, né, que é esse conceito de amor, assim, também. Guilherme, a felicidade é algo possível? Bom, então, Lucas, de uma perspectiva pessoal, né, a felicidade para mim teria que ver com essa coisa de você amar e uma função, né, uma profissão, uma atividade, ser reconhecido por ela, né, e eu digo no sentido financeiro, porque não se vive só desse amor em relação a uma atividade, né, estar na companhia de bons amigos, né, poder curtir a vida junto à família, minha esposa, minhas filhas e tal, cujas companhias, né, elas me dão muito prazer, mas isso no sentido pessoal e epicurista, enfim, quase, né, então, para fugir um pouco do pessoal, eu fiquei pensando que, tem um livro que eu editei com a Flora Susequinde, ele foi publicado em 2022, ele é pela N-1, chama Vida da Literatura, e lá eu tenho um texto que tenta um pouco instrumentalizar, assim, os conceitos de intensidade e bliss, êxtase, felicidade, entre aspas, e que são propostos discutidos também pela Flora e pelo Gumbrich, que também escreve um dos textos de abertura do livro, assim, né, e daí lá eu tento pensar, assim, né, o corpo como uma espécie de teclado sensório, a partir do qual algumas sensações podem ser produzidas e disparadas por estímulos, né, internos e externos, e daí essa coisa da intensidade das sensações, ela aparece vinculada por um lado a um aspecto individual e que vai produzir uma, né, uma, alguma coisa do aspecto quantitativo, né, então a intensidade diz respeito ao que é mais forte e menos forte, né, as sensações mais ou menos fortes, por assim dizer, né, mas existe uma acepção coletiva da intensidade também, que seria o bliss, né, o êxtase, ou a felicidade, se a gente pudesse colocar assim, né, e que guarda alguma ressonância por um lado nesse aspecto positivo com o orgasmo, mas no sentido, né, não individual, mas tem uma acepção negativa também que a Flora propõe e que trataria, assim, de sensações compartilhadas, né, de terror, horror ou desespero, que seria a contraparte nesse sentido, né, da felicidade, se a gente pudesse dizer assim. Então, o interessante que eu acho dessa constelação conceitual é que ela permite, desligar a felicidade, sabe, de um projeto filosófico, como foi na atividade e na modernidade, por exemplo, um projeto consistente, né, pensando assim, como aparece em Aristóteles, em Mil, etc., e outros lugares, né, e ligar a felicidade a reações de intensidade, estas individuais não compartilhadas, mas cotidianas, né, como, por exemplo, e daí um exemplo que eu vou dar, que o Gumbrecht gosta muito, né, as explosões das torcidas esportivas, os esportes, né, ou, por exemplo, as experiências que são mediadas, né, sejam elas compartilhadas ou não, como a experiência da literatura, do cinema, hoje em dia, dos videogames, assim. Guilherme, o que é a vida? Tá aí outro par de questões das suas perguntas, Lucas, que eu vou tentar juntar com o que é a morte ali e tal, né, pra julgar as duas coisas juntos, né. Então, primeiro, assim, eu fiquei pensando um pouco sobre isso, né, do ponto de vista da pesquisa, né, eu pensei assim, talvez fosse mais interessante redirecionar o problema da vida e da morte, eu poderia ter mais do que dizer redirecionando o problema da vida e da morte pra questão da vitalidade de um campo e da sua persistência ou não do mundo, por exemplo, como a filosofia. Então, o que eu teria pra dizer sobre isso seria que, de maneira geral, me parece, se a gente pensa na vitalidade de um campo, né, na vida e morte, por assim dizer, da filosofia, que a filosofia vai consolidar ali no século XVIII, como a gente falou lá no início, né, esse tipo de forma reflexiva e que encontra representantes, né, na antiguidade, em outros lugares, em outros períodos do tempo, né, mas que acaba se cristalizando no XVIII com um modo de vida caracterizado por esse afastamento, né, da superfície material do mundo, na direção de qualquer coisa ocultada por essa superfície, né, os conceitos, a verdade, enfim, né, por aí vai. E, ao mesmo tempo, né, essa forma de vida, a filosófica, a vida examinada, a reflexiva, né, ela pressupõe, na modernidade, uma espécie de descorporificação do próprio sujeito do pensamento e que hoje, já sabemos, né, pelas críticas do campo da cultura e dos estudos culturais, que sempre se tratou da universalização de um particular, né, de um tipo de sujeito historicamente determinado, né, homem, branco, europeu e etc. Mas aí, de toda forma, a ideia que essa forma de vida tentou sustentar ali pela modernidade foi essa do sujeito descorporificado, cujo pensamento se movimenta de forma autoreflexiva, né, que o Nicholas Luhmann vai chamar de observação de segunda ordem, né, que é uma observação que se observa no ato da própria observação, e daí porque pressupondo-se descorporificada, né, o sujeito se observa no próprio ato de observação. Bom, daí o que a gente encontra na nossa contemporaneidade é justamente o oposto disso, né, o nosso presente é um que a todo momento, né, parece recuperar desse tipo de atividade filosófica, reflexiva nesse sentido, de observação de segunda ordem, a própria superfície material da qual ele parte, né, do mundo que a gente habita. Então, dentro do espectro de uma disputa identitária, o pensamento, né, ele se resgata do pensamento, né, quem fala, por que fala, etc. o lugar do qual fala e por aí vai, né, justamente o contrário daquilo, do movimento reflexivo que se cristaliza ali no 18. E daí eu acho que nesse sentido esse tipo de vida filosófica, descorporificada, ele parece se tornar cada vez mais inviável pra nós, né, na contemporaneidade. E eu não tô dizendo com isso que a filosofia entendida mesmo nesses termos vai morrer, né, tipo assim, que vai acabar, essa bobagem, mas eu acho curioso pensar num declínio contemporâneo dessa forma de vida reflexiva, né, e que ele vem ocorrendo, isso é o mais curioso ainda, né, numa era que ao mesmo tempo se liga a formas de transcendência físicas e fisiológicas, né, não somente de gênero, mas também numa virtualidade que jamais se viu antes, ou numa potencialidade de virtualização que nunca se viu antes, e que parece se encontrar dessa forma aí, né, com a ideia de descorporificação, ainda que por outras vias, né, pela via do avatar, da realidade aumentada, de você poder ser quem você quiser, etc, etc, mas aí já é uma descorporificação que não é aquela reflexiva, que foi por água abaixo, né, uma coisa dessa ordem. Mas, Guilherme, a gente continua, digo, a nossa consciência continua quando o fim da nossa vida corporal, o que você pensa sobre? Bom, então, eu particularmente acho que ela sempre continua, porque eu não, enfim, como eu tenho afinidades com esse campo anti-humanista, eu acho que as consciências elas não são individuais, né, elas refletem aspectos, né, sociais, num sentido muito amplo, e sociotécnicos num sentido mais específico, que sobrevivem aos indivíduos, né, então, independentemente, claro, da potencialidade das tecnologias contemporâneas de fazerem uploads ou comporem avatares que equivalam de alguma forma, que tem alguma equivalência com o sujeito em vida, isso já existe, tá? Existem serviços, por exemplo, né, de sobrevida virtual já em funcionamento, onde é que você pode pagar, para que determinadas mensagens ou determinadas mídias sociais suas possam continuar sendo atualizadas, seja, né, com conteúdos que você vai pré-disponibilizar, né, para o serviço, ou seja, através de uma pesquisa e produção do próprio serviço que atualiza essas mídias sociais, né, ou essas, enfim, né, isso que se tornou hoje uma espécie de, sei lá, campo de cemitério das virtualidades, mas que pode ser, tá sempre ativado, independentemente disso, eu acho que as formas de vida, elas ultrapassam as consciências individuais, né, então, nesse sentido, eu acho que as consciências, elas não, elas não se reduzem aos indivíduos, né, elas encontram pontos de materialização, né, desde fora. Guilherme, o que é Deus? E aí, aí, Lucas, está outra, outra questão que eu teria pouco para dizer, eu pessoalmente sou ateu, né, mas, que surpreendentemente, depois que eu fui pensar um cadinho sobre ela, eu decidi juntar com a, uma outra questão sua, né, o que que é a verdade, porque eu achei que, naquilo que eu tenho para contribuir para esse par de provocações, né, essas duas coisas se ligam. Então, o que eu acho curioso, tá, é como que essa ideia persistente, que é a ideia de Deus, né, nossa contemporaneidade, ela vem servindo a núcleos de ações transnacionais ultra-reacionários, né, que se caracterizam pelo uso, como a gente tem visto, né, de conglomerados digitais, né, para efeitos catastróficos, não só no Brasil, claro, né, mas no resto do mundo. Então, só para ficar com três exemplos, eu acho, bem conhecidos de todo mundo, né, essa dinâmica, ela vai ser mais ou menos a mesma, né, em Trump, no Bolsonaro e no Urbano, né, essa ideia, eu acho, né, de, com essa, com essa prática, na verdade, de ataques orquestrados a mídias tradicionais e as respostas da própria imprensa, né, funcionando com iscas para uma órbita de um ecossistema, né, de fake news e de informações que vão ser produzidas e disseminadas por esses grupos aí, né, e que, enfim, se utilizam de um outro nome para Deus, eu acho, né, que é a ideia de verdade para manipular a opinião pública, né, então, eu acho que, de repente, né, essa, essa opinião, né, que se converte na opinião dos algoritmos de recomendação e etc., né, ela vai se constituindo no imaginário que vai compartilhar tanto o Trump, Bolsonaro e o Orban de alguns elementos fundamentais e que são muito devedores, claro, né, fundamentalmente devedores dessa ideia de Deus, né, um desses elementos, né, como você já deve imaginar, trata-se do mito do ungido, né, do Messias, né, então, eu acho que esse ultranacionalismo cristão costura transnacionalmente essa agenda reacionária comum, né, a partir do slogan Deus, pátria e família, daí é uma resposta atravessada, né, o que que é Deus, né, Deus contemporaneamente é uma ideia útil à extrema direita, né, fundamentalmente, que muito embora, né, ela tenha produzido essa ideia dentro, né, se a gente passar a parar para pensar, né, simplesmente no nosso horizonte ocidental, né, uma historiografia quase a toque de caixa da ideia, na filosofia, né, ela também vai alimentar a ideia de teologia, né, o messianismo que a gente encontra em Benjamin, um pouco em Marx, em várias outras coisas também, etc, né, e a filosofia da história. Mas contemporaneamente, eu acho que essa ideia, ela acaba, ela acaba servindo, né, para alimentar esse agrupamento, né, ultra-reacionário e transnacional, porque não se reduz a um país em específico, né, de interesses, e que na prática, né, acaba traduzindo valores cristãos, né, em hostilidade a direitos, né, LGBTQIA, TN+, etc, das mulheres, grupos minorizados, racismo, xenofobia, e por aí vai, né, e daí eu penso assim, que internamente, né, os ungidos, eles acabam operando um conjunto comum de ofensivas, né, e que vem sendo caracterizados, né, não só no Brasil, mas fora do Brasil também, como, né, soft-fascismo ou neofascismo, né, uma espécie, assim, de esforço orquestrado para eliminar dissidências, criminalizar a oposição e controlar, ominar desde dentro instituições revelantes para a vida social e política nas democracias burguesas de baixa intensidade, já de baixíssimas intensidades, que são as nossas democracias, né, então é isso, acho que contemporaneamente esse duo conceitual, né, Deus e verdade seriam os efeitos mais imediatamente negativos, né, da ideia de Deus na contemporaneidade, né. Muito bom, Guilherme, sobreviveu às provocações. É isso, eu que agradeço você, Lucas, e o público por ter sobrevivido a mim, né. Guilherme, deixei de fazer alguma pergunta que você gostaria que eu tivesse feito? Não, de maneira nenhuma, achei ótimo, né, achei, foi um prazer danado estar participando, né, com você e com quem está acompanhando a gente do canal, né, Lucas, achei legal. Ótimo, ótimo. Então, pessoal, agradeço a todos, abra agora para o Guilherme, deixar suas palavras finais aí, quem tiver pergunta, comentários, pode deixar aí posteriormente. Obrigado aí para todo mundo que mandou boa noite, como não é nenhuma pergunta, não vou expor aqui no chat, mas muito obrigado a todos. Guilherme, suas palavras finais, por favor, deixo aqui meu agradecimento, enriqueceu muito aqui o nosso podcast e posteriormente farei o encerramento aqui. Muito obrigado, palavras finais, por favor. Que é isso, Lucas, eu queria, de novo, agradecer o seu convite, agradecer a oportunidade da conversa, agradecer quem nos acompanhou e quem vai nos acompanhar depois que o registro for para o YouTube. E é isso, né, então, espero, em breve, eu devo estar, eu acho, aí por Belo Horizonte, setembro, que a gente consiga se encontrar para, enfim, para fazer um lado B, né. Muito bom, Guilherme, deixo aqui também um agradecimento, até setembro, então, agradeço a todos os colegas que ficaram aqui conosco na transmissão, é incrível como que o diálogo, o debate e o papo enriquece a nossa compreensão do que é o ser no mundo. Obrigado a todos, até o próximo encontro, filósofos em vida, sincero aqui. Obrigado. Obrigado.